Olá, meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e hoje eu estou aqui na loja Illumina House, dentro do laboratório de luz, onde a gente pode fazer o estudo dos nossos projetos aqui para ficar tudo perfeito do jeito que nós arquitetos gostamos. E eu vou mostrar duas luminárias de parede, são duas aranelas, que elas se prestam maravilhosamente bem para a gente fazer um projeto que seja, que tenha um ar cênico, que a gente possa fazer uma arquitetura, uma forma com a própria luz e com a ajuda dessas duas luminárias lindas, cada uma forma um desenho diferente na parede. E eu tenho certeza que é uma luminária que vai fazer um sucesso danado no teu projeto.